Música Os que, no regime burguês, trabalham, não lucram. E os que lucram, não trabalham. A frase foi escrita por um teórico filósofo revolucionário alemão que junto com Karl Marx Sinal Karl Marx ajudou a fundar o chamado socialismo científico ou marxismo. Ele é Friedrich Engels Sinal Engels Friedrich Engels Nasceu no dia 28 de novembro de 1820 em Barmen Reino da Prússia que depois comporia a Alemanha unificada Engels sempre foi um aluno brilhante e queria cursar Direito e Economia Mas o pai rico empresário industrial queria que Engels o sucedesse nos negócios e para isso o obrigou a deixar a escola Em 1842 Engels com 22 anos foi enviado pelos pais para trabalhar em Manchester Sinal Manchester na Inglaterra Ele assumiu por alguns anos a direção de uma das fábricas da família e se impressionou com a miséria em que viviam os trabalhadores A partir dessa experiência Engels lança em 1845 uma de suas obras principais A Situação da Classe Trabalhadora Uma análise do capitalismo associada às injustiças sofridas pelos operários Engels lia muito e simpatizava com os artigos de um jovem alemão Karl Marx Ele também se entusiasmou ao conhecer um trabalho de Engels intitulado Esboço de uma crítica da economia política Em 1844 Os dois se encontraram na França E fizeram uma parceria Marx estava morando em Paris Ele e Engels entraram em contato com uma associação secreta denominada Liga dos Comunistas A partir daí os dois amigos em trabalho conjunto escreveram O Manifesto Comunista publicado em 1848 Em 1850 após a Revolução Popular na França Engels apoia financeiramente Marx que tinha sido preso e expulso Então Karl Marx resolve escrever a obra socialista O Capital Porém morre em 1883 e Friedrich Engels fica responsável por escrever a continuação do segundo volume e redigir por completo o terceiro volume Em 1878 escreve outro livro o Antidurin em que aponta para a necessidade da criação e implantação do socialismo científico em oposição ao socialismo utópico Tudo isso por conta de um professor da Universidade de Berlim sinal Berlim chamado E.K. Durin que tinha lançado a proposta de um novo comunismo que seria alcançado sem luta de classes A contribuição de Engels conferiu ao marxismo o caráter de filosofia contendo uma concepção de mundo não apenas da sociedade No dia 5 de agosto de 1895 Friedrich Engels morre de câncer no esôfago Para atender ao último desejo do filósofo revolucionário alemão A filha caçula do grande amigo Karl Marx Eleanor lança no mar as cinzas de Engels Hoje você aprendeu o sinal de Friedrich Engels No próximo programa mais novidades e o mais importante o sinal de outra personalidade para você conhecer Fique ligado e não perca Manuário O Dicionário Bilingue Até lá Tchau 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 Tchau